O que é o deputado? O deputado Wagner Monte, futuro governador do estado do Rio de Janeiro. O blog do Lobo aqui, junto com os PM, junto com os bombeiros, nessa defesa da PEC 300. Aqui é o deputado Wagner Monte, junto também da PEC 300. Ali o gerão discursando. Deputado, com isso, com essa declaração do dia hoje, nós vamos juntos nessa galeada fazer o senhor governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT. Por essa iniciativa pela PEC 300. Ah, Wagner Monte, leia o jornal o dia hoje. Wagner Monte assumindo a candidatura pelo PDT, o governo do estado do Rio de Janeiro. O blog do Lobo sempre falou. Estamos aqui na Avenida Atlântica, após vocês. Daneu o gerão. Assuntos militares, assuntos de governo. Aqui o blog do Lobo, nessa caminhada da PEC, pelo PEC 300, junto com o deputado Wagner Monte, com o deputado Bolsonaro. Olha lá uma loira maravilhosa que a gente... O deputado Wagner Monte assumiu a candidatura ao governo do estado. Vinícius, meu amigo Vinícius Cordeiro, agora eu quero ver o PT do BEI junto, hein? Se falou, tem que ir até o final. Palavra é dívida. Palavra é dívida.